Beleza moçada, vamos aprender a melhorar a montaria e também a aumentar a capacidade de itens que podemos carregar. Vamos na cidade e marca esse local. Aqui é o estádulo. Falando com esse NPC, existem três opções. Speed, para aumentar a velocidade que a sua montaria corre. Stamina, para prolongar o tempo de corrida da sua montaria. Carri Capacity, não sei ler essa porra. É para aumentar a quantidade de item que você pode carregar. Aqui isso só pode ser usado a cada 20 horas o máximo de pontos colocados em cada E de 60. Então escolham o que você achar melhor. Comentem, deixem seu like e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí